Bloqueando demais, viu, Jader. Parabéns aí, o Pedro Bosca. Sassá, 38 anos, ouro com o Brasil em Pequim em 2008. Entrou já pra sacar, em cima da Tainara. Tainara passou, recuperação da Ivna. Júlio Perdigão, lá pela entrada de rede, com o Pietra soltando o braço na Camila Bright. Tainara levanta, Gabi Cândido, em cima da Sassá. Bruninha no contra-ataque, pra Ivna. Outra vez defesa da Tainara com o Roberto, agora chamando o manchete. E Gabi Cândido, bloqueia o Minerva. O Política tá matando tudo quanto é possibilidade no Osasco. E o bloqueio encaixadinho, encaixadinho, calão. Bloqueando demais, viu, Jader. Parabéns aí, o Pedro Bosca. Fez um trabalho aí pra esse primeiro set. O time muito concentrado. Bloqueando demais, viu, Jader. Parabéns aí, o Pedro Bosca.